Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino E estamos começando mais um programa Prosa Café em Viola Diretamente aqui de Franca, São Paulo No programa de hoje, estou tendo o prazer de receber duas atrações queridas da gente Hoje estamos, é um programa entre amigos Estou tendo o prazer de receber pela segunda vez com a nova formação Para poder falar sobre tudo isso aqui De patrocínio paulista, o grupo Patropira É, e a outra atração, uma moça que eu tenho, né, como uma querida da gente Já amiga de longa data, né, e estou tendo o prazer de receber pela primeira vez Aqui da cidade de Franca, Lara Morgan E na sequência, mostraremos para vocês mais um pouquinho do que foi A festa de seis anos de Prosa Café em Viola Nosso café já está coado aqui, com o seu aí, fica sentadinho, tá? Não pede não, o programa está bom demais Já já a gente está de volta Lopes, compressores Compressor a partir de R$ 980 Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado na troca por o novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça Te emprestamos outro até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca, 1842, no Parque Progresso, em Franca Telefone 16 981469575 Lopes Compressores Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG Fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na Rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 16 9911 0226 Clínica Eco Conheça ETEC, professor Carmelino Correia Júnior A ETEC Agrícola de Franca Venha fazer o ensino médio com curso técnico Nos períodos da manhã, tarde ou integral E também os cursos técnicos nos períodos da tarde e da noite Agropecuária, Química, Biotecnologia, Cafeicultura, Agronegócio e Meio Ambiente Além de termos alguns cursos em EAD Cursos gratuitos de qualidade e com grande empregabilidade para os alunos As inscrições para o vestibulinho para 2024 estarão abertas no final do ano Fiquem atentos Mais informações pelo telefone 16 3703 8035 ou 99999 2602 Ou acesse nossas redes sociais em nosso site www.etecagricoladefranca.com.br Venha para ETEC Agrícola de Franca Super Pendrive Viola de Ouro 10.300 modão para você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu 16 991375262 Para começar a nossa festa de hoje Estou tendo o prazer de receber o Grupo Patropira E aí, como é que está, Erlon? Boa noite, Ronaldo Tudo em paz? Estamos aqui outra vez, né? Estou tendo o prazer de recebê-los de novo Agora com a nova formação Turma da pesada, hein? É, agora a coisa começou a ficar séria, né? Vamos fazer igual nós fizemos da outra vez Vamos Pedir para vocês cantar e depois não é para o Zé, pode ser? Claro E vai começar com o quê? Vamos começar com um poporri de forrozinho aqui do Humberto Teixeira Vamos fazer que nem Giló e Calu Vamos lá Espero que vocês gostem Vamos lá Calu 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 Tira o verde desse zóio de bater Calu 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 Você tá mangando de eu Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação Você tá mangando de eu Calu, calu Tira o verde desses olhos de rebater Calu, calu Não me tente se você já me esqueceu Calu, calu Esse olhar depois do que a suceder Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação Você tá mangando de eu Com certeza só não tendo coração Fazer tal judiação Você tá mangando de eu Que a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim é bom Pra gente se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonha Com alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim Eu digo isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me der a sofrer Saudade assim faz doer Amarga que nem gelou Mas ninguém pode dizer Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Ai, 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 ai Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, tá aí, duas encangadas, né, de Humberto Teixeira. Gonzagão gravou as duas, né? Gravou as duas. Aliás, Humberto Teixeira e Gonzagão, Pernambucanos, né, da mesma terra da que acabou de lá. Olha lá, ó. Indie Brasil. Conterrâneos, né, Humberto Teixeira e Gonzagão. Por favor, além do Indie que eu já apresentei, reforça a apresentação do Indie e apresenta o grupo pra gente. Por favor. Ronaldo, primeiramente, queria agradecer mais uma vez o espaço. Então, a gente tem o Indie do Brasil no violão. Daqui a pouco vai fazer um bandolim, você vai ver também como é que é. No violão, o Deberson, né? Essa voz maravilhosa, né, da Nilda Peterosi. Nilda. E eu aqui com a viola estragando um pouco desse tudo. Mas você conversa bem. Já que eu não toco, não canto, não falo, não, desse toque eu conto mentira. Pessoal, pra quem quiser contratar esses caboclo aí pra cantar bem pertinho de vocês aí, ó, é só ligar, prefixo 16, 3145-1299, 1299, 16, 3145-1299, ou também 16, 9, 9, 3, 7, 5, 3, 9, 4, 8, 9, 9, 3, 7, 5, 3, 9, 4, 8. Falar com o Erlon. A gente tá lá no Face também, no Face. Só digitar lá, Grupo Patropira, com Y. Patropira é o caipira mais voado, o Cadim. Mas pôs o Y com Y. Bom demais ter vocês aqui. O prazer é nosso. Agora aquele caboclo já catou o bandolim dele. Aqui é lá o verdadeiro bandolim. Aliás, é a primeira vez que eu estava recebendo um bandolim aqui. Um instrumento que eu sou apaixonado. Eu digo pra todo mundo que vai ser meu instrumento de aposentado. Quem sabe você não me ensina a tocar estranho. Vamos lá. O que vocês vão fazer agora pra gente? Agora a gente vai fazer também mais uma que ficou famosíssima na voz do Almir Sater, lá do Mato Grosso também. Só que essa não tem o Geraldo. É só o Almir e o Paulo Simões. Chamada Trem do Pantanal. Belíssima obra. Vamos lá. Mato Grosso. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, As estrelas do cruzeiro fazem o sinal De que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, Mais um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, O povo lá em casa espera que eu mande um postal, Dizendo que eu estou muito bem-vindo como a Santa Cruz de la Sierra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, Só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, Só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também Sobre todos os trilhos da terra. 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 Sobre todo o Pantanal, Embelezando a nossa festa Pra minha felicidade Tinha o prazer de receber esse caboclo aqui de novo Obrigado, Elon Obrigado, Nilda Obrigado, Deberson Obrigado, Índio do Brasil Que vocês votem aqui rapidinho Demora pra votar, não Se Deus quiser Da outra vez que a gente veio Surgiu como brincadeira Até hoje a gente brinca, né? Mas Tá legal Volto a falar A gente faz uma viagem musical mesmo Certo A Nilda e o Índio Têm a experiência de tocar em barzinho, né? Então eles fazem barzinhos aqui em Frank Então eu falo que eles tocam de mamã na caducano Ok E a gente tá misturando esse som brasileiro aí Com bandolim, viola Tem meu irmão também Que faz percussão Que não pôde vir hoje Obrigado, Ronaldo Coisa boa Bom, vocês não vão embora Nós só tomamos um cafezinho Que a gente já rolou prós Já rolou viola Já rolou bandolim Prazerzão em receber os votos sempre Muito obrigada Muito obrigada Tá aí, Grupo Patropira Nós vamos pra um rápido intervalo comercial E na sequência tem Lara Morgan Cantando pra vocês Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia Pilates Pilates RPG Fisioterapia funcional Terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro Seiscentos e setenta e sete no bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone Dezesseis nove nove cento e onze zero dois dois meia Clínica Eco Lopes Compressores Compressor a partir de novecentos e oitenta reais Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado na troca por o novo Manutenção de compressores, lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou, não esquente a cabeça Te emprestamos outro até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca, mil oitocentos e quarenta e dois No Parque Progresso, em Franca Telefone dezesseis Nove oito um quatro meia nove cinco sete cinco Lopes Compressores Conheça a ETEC Professor Carmelino Correia Júnior A ETEC Agrícola de Franca Venha fazer o ensino médio com curso técnico Nos períodos da manhã, tarde ou integral E também os cursos técnicos nos períodos da tarde e da noite Agropecuária, química, biotecnologia, cafeicultura, agronegócio E meio ambiente, além de termos alguns cursos em EAD Cursos gratuitos de qualidade e com grande empregabilidade para os alunos As inscrições para o vestibulinho para 2024 estarão abertas no final do ano Fiquem atentos Mais informações pelo telefone dezesseis Três sete zero três oitenta trinta e cinco Ou nove 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 vinte e seis zero dois Ou acesse nossas redes sociais em nosso site www.etecagricoladefranca.com.br Venha para ETEC Agrícola de Franca E agora eu estou tendo o prazer de receber pela primeira vez Amiga de longa data, vamos conversar sobre isso aqui Pela primeira vez aqui no Prosa Café e Viola da cidade de Franca Lara Morgan E aí Lara, tudo bem querida? Tudo bem, graças a Deus Prazer ter você aqui Eu que agradeço pela oportunidade e espaço, Ronaldo Bom, como a gente faz com todo mundo Pedir para você cantar, depois na cruzeira Cafézinho você já tomou, né? Que delícia esse café Vai tomar mais daqui um pouquinho Mas agora, cante para a gente Vamos lá Começar com o que? Rancho Fundo No rancho fundo Enclamado Fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre mangueno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro O seu companheiro Sem o aceno Ele pega na viola E a lua por esbola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra um lado Fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Deixa essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar Fim de que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar de um sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida 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 Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Onde enche essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar Caminhar No teu caminho Antrago esta verdade Quase louca Libertar num beijo A boca Quando o sol Amanhecer Onde enche o teu sangue Onde enche o teu sangue Se Deus quiser Bom, quando eu falo que a Lara é uma amiga de longa data É dos auros tempos de guri Ela começou a se despertar pela música, pela vocação de cantar Lá no projeto guri foi isso mesmo? Foi isso, eu tinha 12 anos de idade 12 anos? 12 anos Mas foi logo no começo, já começou a pensar profissionalmente em música Foi, foi É porque a música sempre esteve em mim, né? Acho que desde a minha infância, devido ao meu pai, né? Ah, sim Quando pequena, ficava, frequentava os shows dele, né? Então, mas profissionalmente mesmo, eu comecei com 12 anos Bacana, e profissionalmente com quantos anos? Eu estou com 13 anos de música já Tá, começou já, cantar com 12 mesmo? Com 12 anos, eu comecei no coral, né? 14 anos, banda baile Já tocou muito em baile? Muito Aliás, é uma ótima escola, né? Uma ótima escola, acho que todo cantor tinha que passar por uma banda baile Com certeza Então, cante mais pra gente Vamos lá O que mais preparou pra... A gente vai fazer hiper florido Vamos lá Grande sucesso de Lino e Léo aqui com Lara Borga Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria No segundo andar da penitenciária Lá não eu via Quando o jardineiro plantava o IP Ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP A gente vai ser florido Junto a minha célula Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Ai, entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quando a claridade tem você lá fora Beijo em seu tronco Se com a parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua silva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu e-prevorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Ai, entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Obrigada Obrigada pelas palmas Tem algum trabalho já gravado Algum clipe Como é que é Isso, eu tenho uns clipes Que no Youtube Disponível no Youtube Tem o Facebook também Minha fanpage Depois quem quiser seguir lá Tem o site também Lara Morgan Toma aí na rede Só botar a Lara Morgan Acha tudo Bom, pegar então aqui Pra quem quiser Levar essa moça Que canta bonito Pra cantar aí pertinho De vocês É só ligar aqui Pra prefixo 16 Aqui na cidade de Franca 993864022 Falar com a própria Lara 993864022 Ou 992937396 992937396 992937396 Falar com o pai Pai trocinador Que faz tudo Que foi quem Colocou ela Dei repetitinha Pra cantar no meio dos outros E foi empurrando Até virar essa cantora Minha mãe conta uma história Assim Que quando Era bem pequenininha Que ela tava comigo no colo E meu pai fazia muito show E foi pra frente do palco E eu quase engoli na chupeta Querendo ver meu pai cantar Ele também canta De longa data Longa data É o Laércio Que tá por ali também Ele que é o responsável Por essa moça cantar Bonita assim Um dos responsáveis Bom demais E quando quiser voltar Você vai voltar Mas antes de sair Você vai cantar Mais uma pra gente O que mais Vamos lá Essa é uma música autoral É de um compositor Gregory Rocha Lá de Alagoas Essa música É em primeira mão Eu não cantei Essa música ainda Ela tem uma linda história E essa música A gente tinha feito Um projeto Pra gravar um videoclipe Certo Onde a minha avó Ia participar E assim Tem dois meses Eu perdi minha avó E a gente acabou Não gravando Não mexendo no clipe Aí eu não queria mexer E essa semana Eu tava em casa Tocando Eu falei Eu vou fazer essa música Eu acho que Você vai ligando A letra A composição E é muito verdade Essa música Fala muito Muita verdade Eu acho que Do que Ela está No plano que ela está Lá hoje Legal E é bom O Prosa Café Viola Participar desse seu momento Eu agradeço Eu agradeço Pela oportunidade Ronaldo Acho que É isso que Franca precisa Pessoas que Acreditam Na nossa história Na nossa Na música sertaneja Que a gente resgata Essas músicas E parabéns pelo programa Acho que Você está de parabéns mesmo Obrigado Obrigado Fico muito feliz De você estar aqui também O nome da música É Vida no Campo Vamos lá Vida no Campo Eu não vou embora Daqui eu não saio não O campo é minha vida O interior é minha paixão Gosto de ouvir Os pássaros cantar Gosto de sentir Cheiro de terra no ar Pois a quem eu nasci Me criei Tenho tudo o que preciso Sou tão feliz Sou feliz Assim vou levando a vida Sem ter pressa Vivo a sonhar Porque tudo tem seu tempo Pra colher e plantar Coração já fez morar Aqui eu vou ficar Admirando as estrelas As noites de luar Pois a quem eu nasci Me criei Tenho tudo o que preciso Sou tão feliz Sou feliz Obrigada Tá aí, Laura Morgan Bonita a música Comboção bonita, né? Bacana, bonita Eu acho que tem que levar o projeto adiante Fazer o clipe Tem que fazer Tem que fazer Boa demais Prazerzão tê-la aqui Pela primeira vez Como eu disse no começo Que seria a primeira de muitas Tá? E você não vai embora Ainda não Vai voltar pra tomar mais um cafezinho Com a gente Nós temos uma bocadinha de prosa, café e viola Tá ok Eu quero agradecer a presença Do pessoal que tá aí Minha família Os amigos Legal Eu quero mandar um abraço também Pro pessoal que tá me vestindo Que é a Ana Sintra Que tá patrocinando e apoiando A Lara Morgan E nos programas de televisão Então eu agradeço também O pessoal da Ana Sintra E obrigado pessoal Pela presença de vocês Tá aí, coisa boa Lara Morgan Tiago, obrigado mais uma vez, irmão Bom, e nós vamos Pra mais um rápido intervalo comercial E na sequência Mais um cadinho De prosa, café e viola Lopes, compressores Compressor a partir de R$ 980 Compra e venda de compressores novos e usados Pegamos seu compressor usado Na troca por o novo Manutenção de compressores Lavadoras de alta pressão Se o seu compressor estragou Não esquente a cabeça Te emprestamos outro Até consertar o seu Avenida Reinaldo Chioca R$ 1842 No Parque Progresso Em Franca Telefone R$ 16 981469575 Lopes, compressores Super pendrive Viola de ouro R$ 10.300 modão pra você O melhor da nossa música caipira Na palma de sua mão Adquira o seu R$ 16 991375262 Clínica Eco Especializada em tratamento De coluna através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores E suas origens A Clínica Eco Conta com profissionais capacitados Em osteopatia Pilates RPG Fisioterapia funcional Terapia manual E ozonioterapia Tratamento personalizado Para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca Na rua General Carneiro 677 no bairro Estação Agende uma avaliação Pelo telefone 169911-0226 Clínica Eco Conheça a ETEC Professor Carmelino Correia Júnior A ETEC Agrícola de Franca Venha fazer o ensino médio Com curso técnico Nos períodos da manhã Tarde ou integral E também os cursos técnicos Nos períodos da tarde E da noite Agropecuária Química Biotecnologia Cafeicultura Agronegócio E Meio Ambiente Além de termos alguns cursos Em EAD Cursos gratuitos de qualidade E com grande empregabilidade Para os alunos As inscrições para o vestibulinho Para 2024 Estarão abertas no final do ano Fiquem atentos Mais informações pelo telefone 16 3703-8035 Ou 99999-2602 Ou acesse nossas redes sociais Em nosso site www.etecagricoladefranca.com.br Venha para ETEC Agrícola de Franca Bom, agora Nós vamos curtir mais um pouquinho De 6 anos de prosa, café e viola Festa bonita Que aconteceu no dia 13 de setembro Aqui na cidade de Franca Lá no Coliseu Foram várias duplas Cantando o dia inteiro lá pra gente Numa festa boa demais da conta E a gente está mostrando a cada programa Um pouquinho dessa festa pra você Vamos pra lá? 6 anos de prosa, café e viola Dando sequência a nossa festa De 6 anos de prosa, café e viola Eu tenho o prazer de trazer aqui Uma das grandes duplas do Brasil Um duplo maravilhoso Que já esteve no programa Pra nossa felicidade estar de volta Estou falando de Edivan e Gisele Ô, que é nóis mesmo Bom demais Tudo bem, Edivan? Alegria grande estar aqui de novo Obrigado, gente, pelo espaço É sempre um prazer que se renova Quando a gente pode voltar nessa casa abençoada Que é a casa da música sertaneja Bom te ver, viu, Sabino? Bom também te ver Obrigado por estar aqui na nossa festa Que isso, a alegria é nossa Obrigada Gisele, tudo bem? Bem, graças a Deus Obrigada Coisa boa, obrigado a você Vou cantar? Vamos embora Com vocês, Edivan e Gisele Composição do Goiá Aurora do Mundo Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na amargo e na dor Que sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzei os cerrados, chapadas e serras Do lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos marcaubais Fumaça distante no azul do horizonte Na encosta dos montes formando espirais Vi tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele turbúrio Num triste murmúrio por sobre o caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade e fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rocinho acariciei Cantando seguiu-me na linha da vida Na estrada florida que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Obrigada Música linda que nós vamos cantar pra vocês agora Foi a música que jogou Edivan Gisela Nas estradas da vida de volta aí A gente manda com carinho Queria oferecer especialmente Para dois amigos que vieram lá de Guaxupé, Minas Gerais Pra visitar a gente Lucas Chimenez e Solange Leva um beijo no coração de vocês Pra toda a família Tio Pedro, abraço, meu amigo Amado é essa aqui, ó Música Música Casebre de palha, terreiro de chão Dançava paixão com Mariazinha E a penta dançava com Gabriel Porque Isabel, princesa, rainha Havia lançado a mão na caneta Com isso mãe preta ficou sendo minha Eu que sem dinheiro ganhei tanto escravo Sem ter um centavo pra comprar alguém Fiz da minha casa seis alas de amigos Que sofrem comigo e celebram também Música Casebre de palha, terreiro de chão Onde foi pai João com Mariazinha Onde está minha penta com Gabriel Porque Isabel, princesa, rainha Também foi embora com sua caneta A que fez mãe preta o dia ser minha Saudosa mãe preta que ia senzala Chorando e sem fala Ajoelhar ao chão Seu lenço molhado de lágrimas quentes Viva a corrente que prendeu pai João Se um dia pai João tivesse deixado Seu grito gravado num certo museu Muitos pensariam que fosse imortal Mas quanta moral tinha o grito seu Que até perdoava o chicote malvado E o pão renegado que ele comeu Saudoso pai João deixou em nossa mente Além da corrente uma interrogação Olhos marejando e garganta sem fala E uma sem sal em cada coração Música que se vocês souberem cantar fica bonito Na televisão fica até bacana quando a plateia canta junto Essa é conhecida Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se apossa de mim Levando o voo no guarda-roupa e abro as portas Vejo a bolsa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Mande um alívio a esse coração que sofre Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Por em padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Quem tá feliz, não grita aí pra me ouvir, vamos ver Aô, paixão! Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra tua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Com a permissão do Sabino, do Aldemir Eu queria agradecer duas pessoas que têm nos ajudado muito aqui em Franca De uma forma que incansável E não temos palavras nem como recompensar Como retribuir o que essas pessoas estão fazendo pra gente Uma delas é o meu amigo Carlinhos Da rádio Três Colinas Carlos Reis Só Deus pra te dar de volta tudo aquilo que você tem feito pra gente A nossa gratidão ao Carlos Reis Na rádio Três Colinas E a todos os programadores das rádios da cidade Que têm rodado o nosso disco Deus ilumine, muito obrigado É difícil acontecer isso na vida de uma dupla que não tem nome Que não tem um poder aquisitivo legal Pra poder bancar esse tipo de divulgação E o Carlos Reis e a rádio Três Colinas têm feito isso gratuitamente pra gente Não só a Três Colinas, como todas as rádios que têm rodado o nosso disco Fica aqui um Deus lhe pague E ao nosso amigo Marino Urquiza Esse eu não vou falar nada Só obrigado, 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 obrigado Por tudo que você tem feito Deus te pague por tudo, meu querido Obrigado, viu? Tá bom? Essa é chique Como é bonito Estender-se no verão As cortinas do sertão Nas varandas da manhã Deixa-na entrar Pedaço de madrugada E sobre a colcha azulada Dorme e calma a lua irmã Cheio de ralva Atrás do campo A prissa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de linhos A relva esconde E as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece E o vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem de seus galhos São as gotas de ouro O rio de uma noite que passou Cheiro de relva Atrás do campo A prissa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de linhos A relva esconde E as florzinhas orvalhadas E as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso O rio manso Caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia De relva De relva Obrigada Junto com essa música Nós queremos deixar O nosso carinho Nosso abraço O nosso muito obrigado Mais uma vez Ao Aldemir Ao Sabino O curioso do violão Marcão Tocar violão perto de você É complicado Se não tem noção Tocar violão Perto dessa fera aqui É difícil Mas obrigado Eu vi os olhares Na hora das dobras aqui Tá no sangue Tá na veia Quero mandar um abraço A todos os violeiros Que estão aqui presentes Hoje participando dessa festa E essa aqui É a saideira Junto com essa moda Fica o nosso abraço Um dia de manhãzinha Ao percorro Dizem-se de mim Que te adoro Porque tu és meu tesouro Porque de sempre tenho que querer Porque de sempre tenho que adorar Porque de sempre tenho que querer Que Deus faz Que Deus faz Não queira me ver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terás todo carinho E o meu amor E o meu amor verdadeiro Meu amor te quero tanto Mas que tudo nessa vida Ainda juro querida Que a ti serei sincero Saibas que eu quero Saibas que muito te quero É esse o meu amor Descrivi que eu te quero Descrivi que eu te adoro Descrivi que eu te venho Porque tu és meu tesouro Porque te tenho que te tenho o que querer Porque te tenho que te tenho o que adorar Porque te tenho que te tenho o que querer Nem que teus pais são quem não me vê Obrigada Valeu pessoal, abraço, fiquem com Deus Obrigado, obrigado, obrigado Edivan Gisele, obrigado irmão Mais uma vez, obrigado Por participar da nossa festa E conte com a gente Bom, quando eu vi o vídeo, assim como Acredito que todo mundo que viu aquele vídeo famoso Do casebre de palha Quem mandou pra mim foi o grande marino Que tá ali, amigão da gente Quem mandou e falou assim Ronaldo, isso aí é que é cantar E eu acabei concordando Com certeza concordei, compartilhei E tá aí todo sucesso E merecidamente sucesso Desses dois, que é o Edivan e Gisele Obrigado mais uma vez E conte sempre com a gente Obrigado Valeu Obrigado, querido Edivan e Gisele Seis anos de prosa, café e viola Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido